Uma foto com tantos ovos de páscoa que a minha família me deu esse ano, ó. Compensação que a gente deu pra eles, né? É isso aí. Um monte. Tudo aberto, mas a gente deu um monte. Parece que o jogo virou, agora é eu que dou ovo pra vocês. Pó, pó, pó. E uma galinha botando ovo, ó. Pó, pó, pó. O que é isso? Vai lá, gente. Oi, hamburguerões. Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana e esse é o canal dos caçadores. Vocês pediram orelhinhas no Paulo, e... Hoje temos o ovo que eu acho que foi o mais pedido. Eu não sei mais o que foi o mais pedido, mas esse aqui foi muito pedido. Só que, gente, não é possível que vocês não saibam que a gente sempre faz o ovo do Outback. A gente faz o ovo do Outback desde a primeira vez que teve o ovo do Outback. Palmas pra gente, né? Vamos lá. E a gente recebeu em forma de presente. Não vira muito, não. Queria... Vai cair. Não, mas se cair, a gente dá um jeito. A gente recebeu em forma de presente na nossa própria casa. Outback, muito obrigada. Então eu vou mostrar pra vocês essa caixa aqui. Eu vou abrir junto com vocês, eu não abria, tá? Então vamos ver o que tem dentro. Eu tô curioso. Olha que bonita a caixa. Esse ano arrasaram na caixa em Outback. Olha, ainda tem cartinha pra gente. Olha que maneiro, gente. Ah, são os ingredientes, né? Caraca, Outback, tirando onda. Volta e-mail o Outback quer divulgar algum produto novo conosco e eles mandam assim, ó, dessa forma. O produto em si, que é o que vocês vão conseguir comprar na loja. E os ingredientes que fazem parte, pra gente poder provar e falar pra vocês. Hum, assim... Que maneiro! Esse ingrediente é bom? Esse é legal? Esse é gostoso? Eles tiraram onda. Vamos ver aqui, olha aqui. Agora... A caixa. E eu pensei que a caixa era a fundo em Outback. Mas a caixa é mais estreita, é rasa. De todas as vezes que vocês mandaram esse tipo de coisa, esses kits com os ingredientes pra gente de Outback. Esse aqui foi o mais bonito, né? Pô, foi bonitão. Olha o que tem aqui. Tem aqui o Chucky. O Chucky? Ah, não, cara. É o terceiro ano que vocês vão me sacanear, porque eu não sei falar o nome do outro. Eu não sei falar, é... Chucky. Chucky, sei lá. Chucky, olha só. Chucky é o boneco assassino. Qual é o nome dele? O Chucky. Chucky. Eu acho que é Chucky. Mas não é Chucky. Tem o reche... Ah, o recheio trufado de chocolate branco no potinho! Ai, eu amo chocolate branco! E esse aí é qual? É o recheio trufado de chocolate meio amargo. Porque geralmente eles têm esses dois tipos. E aqui, uma caixinha... Com um pedaço do brownie. Com o Thunder, que é o brownie mais famoso do Brasil. Ó, brownie chocolate Thunder from Down Under. Hum, ele sabe inglês. Ó, os dois lados são iguais, tá? Tá valendo aqui. Essa embalagem desse ano tá muito bonita. Tá bonita mesmo. O outro ano era mais simplinha. Esse aqui, arrasaram já na embalagem. Esse ovo aqui, ele custa R$49,00 nas lojas do Outback. Você pode ir direto na loja comprar. Ah, Juliana, é obrigada eu comer a batata, comer a cebola. Não, você pode chegar lá de chinelo mesmo, até descalço. Vai no balcão, não. Vai no balcão, fala... Oi, tudo bem? Vim buscar o ovo de canguru. Eles vão fazer só um minuto, que a dona canguru tá lá fora, botando mais alguns. Aí você espera um pouquinho, aí eles vêm e você paga, entendeu? Todo mundo comigo aí. Vamos falando choki, 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 choki. Na hora de abrir, posso contar com vocês? Três, dois, um... Choki, 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 choki... Aí no papel alumínio... Ele não é um ovo grandão e ele é só uma metade. É, mas ele é recheado, então ele é pesadinho. É, ele tem um peso bom. Se tacar na cabeça de alguém, faz um estrago de leve. Se tacar na cabeça de alguém, ela vai ver cangurus por aí. Vai ver um canguruzinho. 290 gramas. 290 gramas. Então, apesar dele não ser enorme, ele é todinho recheado com o produto Saltback, que é o brownie, ganache de chocolate, só coisa gostosa. Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Eu queria, de antemão, pedir desculpa pra vocês, porque aqui em cima do nosso estúdio está tendo uma obra e ao lado do nosso estúdio está a Julieta gritando pra obra. Ela é completamente desequilibrada. É, porque toda blogueira é o quê? Quem me conhece sabe. Então, quem conhece a Julieta sabe que ela é, ó, muito latidora. Ah, gente, peraí, eu vou ter que ver se tem as unhas do coelho, né? Que, na verdade, nem é a unha do coelho. Cangurua. Cangurua. Ó, eu não tô vendo. Vocês que estão vendo, ó, não tô vendo. Vocês que vão ter que me falar se tem ou não, ó. Comenta aqui embaixo pra mim se tem unha de cangurua ou não. Agora eu vou ver. Eles mentiram pra mim, cara, falaram que não, brincadeira. Tem sim unha de cangurua. E são bem marcadas, muito bem marcadas. Olha! Gostei, hein, Tebeck? Já vou de cara meter um facão aqui, porque eu gosto de ver as coisas, ó, a partir do meio pra ver tudo que é camadinha. Na verdade, eu gostaria de dar uma dentadona nesse ovo, mas como a gente faz o vídeo para vocês, a gente corta no meio pra mostrar pra vocês exatamente como ele é por dentro, né? Sabe o que me lembra o ovo da Outback? O quê? Quando a gente ganhou um exatamente no dia que a gente foi pra Nova York a última vez. Foi. Aí a gente comeu no aeroporto. Foi muito legal, cara. Foi, foi mesmo. Vocês estavam arrombando mala e falaram, tem uma entrega do Outback, a gente nem sabia que o Outback sabia que a gente existia. A gente tava indo pro aeroporto. Caraca, como assim? O Outback entregou um negócio na minha casa. Inclusive tem, se você tá pensando em ir pra Nova York, ou se você gosta de Nova York, ou se você pensa em ir pra Nova York um dia, tem uma playlist completa de Nova York aqui no nosso canal. Vocês têm certeza que vocês querem ver? Vocês têm certeza? Eu tenho. Chora, neném. Que que é isso? Cangurua! Esse tá fresquinho, você acabou de botar, com certeza. Que que é isso, gente? Olha a ganache escorrendo. E o brownie, olha o brownie ali. É aquele brownie bem famoso do Outback com nozes de pecã. Gente, tá bonito pra caramba. Eu tô afim de pegar e dar uma dentada. Pode dar uma dentada. O qual você quiser, você está liberado, Paulo Henrique. Não, esse aqui tá mais bonito. Caraca, gente. Esse pedaço é meu ali, tava aqui. Tá muito fresquinho, sério. Pode? Pode, vamos lá. Eu ia morder esse pedaço aí, pra pegar o brownie. Ah, vai cagar, vai. Esse pedaço era meu. Mas eu tô comendo, tu já tá limpando a mão. Eu odeio mão suja. Como é que o troço é bom? Eu tô ficando com raiva. Por quê? Porque sem sacanagem, você comeu esse lado quase todo já. Toma, que drama. Não é drama não, não dá raiva. Pô, se tu quer saborear o negócio, não é boa. A pessoa fica dando uma dentada de dinossauro. Mas eu tenho outra metade. Pode comer outra metade. Tem mandado uns molhos, Outback. Deixou muito feliz. Mas foi uma redundância, porque já tem molho pra caraca aqui, né? Molho não é recheio. Se ela falou molho, eu tô imaginando aqueles molhos da Outback. Aí eu tô assim, quando o Outback mandou molho pra gente, que eu não lembro? Será que eu tô achando bem gostoso? Porque a casca dele... Pra mim é muito estranho chamar isso aqui de casca, né? Porque eu imagino uma casca de ovo. Mas a parte de fora do ovo, ela não é tão doce, né? É meio amargo. Ela é meio amargo. Então, o que que acontece? A ganache preta também é meio amargo. Quando você pega a ganache branca, que é bem doce... Uma delícia. E ela equilibra com o chocolate meio amargo da casca... E o brownie da Outback, que não é muito doce... É doce, mas não é extremamente doce. Fica tudo muito equilibrado, né? Parece que eles fizeram cálculos. Sabe a Nazaré, quando ela fica assim? Coisa aí, peraí que eu chamo ela. Nazaré, mostra a cara aí pra galera, quando você tá calculando as coisas. Então, quando a Nazaré tá com essa cara, foi o pessoal da Outback fazendo ovo. Porque ele ficou assim, calculando a porcentagem de coisas muito doce e pouco doce. E aí eles chegaram nesse denominador comum. Aí eu falei bonito pra caraca, não falei? Chegaram num resultado equilibrado. Tipo, uma crítica gastronômica. Já vi gente falando, a Juliana não sabe nada sobre gastronomia. Vem comer aqui em casa e depois a gente conversa. Juliana cozinha assim, tá, gente? Cozinho pra caramba, tá? Modéstia à parte. E a Juliana ainda inventa uns pratos, tá? Eu invento muito prato, muito. Sem contar que eu vou num restaurante e fico assim, ó... Eu vou descobrir o que é isso aqui, eu vou fazer em casa. Vou reproduzir em casa, eu reproduzo várias receitas. E consegue. Hum, se você esperou eu falar mal... Comer mais um pedacinho. Eu não tenho como falar mal, eu sinto muito. Tá muito gostoso. Não tenho como falar mal, não. Vocês vão me desculpar. Mas aí você me pergunta assim, Juliana, mas 50 reais? O ovo não é tão grande? Vale a pena? Leva em consideração que é uma sobremesa do Outback. E você tá levando também para a sua casa. É, mas a gente fez review do monte de ovos de Páscoa, daqueles de loja. Tinham vários de 50 reais que eram mais leves do que esse, tá? É, e não chegava aos pés desse. E não tinha nem metade da qualidade desse. Esse é maravilhoso. Eu tenho certeza que o Outback poderia fazer assim, o nosso ovo de Páscoa vai custar 150 reais. Isso é um ovo enorme. Só de chocolate puro. Mas não é isso que eles querem, eles querem que seja um preço de mercado, num produto de uma qualidade impressionante, né? Gostei muito, muito, muito. Eu gostei dizendo que eu não consigo parar de comer. Achei uma delícia. Se você fizer a comparação com o último panetone que eles tiveram, esse ovo é muito melhor do que o panetone. Uma delícia mesmo, Outback. Se você quiser mandar mais quatro, você tem meu contato. Outback, eu tenho um desafio pra você para o ano que vem, já que esse ovo é inspirado no Thunder, chocolate Thunder from the Wonder, que é a sobremesa do Outback. Do ano que vem tem que ser um... Baseado sabe no quê? Naquele Thunder Havana. Pô, também é ficar, ó. Nota mil. Bom, vem cá, você pediu esse vídeo aqui pra saber se valia a pena ou não tu gastar aquela nota de 50 prata, né? Tu é malandrinho, me pede tudo rindo ou chorando pra eu pegar e me virar pra gravar pra você. Mas não aperta o vermelhinho aqui embaixo. Você não acha que a gente merece? Tá na sua hora de colaborar com o nosso vídeo. Aperta o vermelhinho porque a gente ajudou você a economizar seu rico dinheirinho. E até a próxima! Tchau, tchau!